As coisas vão a caminhar Eu vou te esperar no sofá no sal É hora de dizer adeus Aguentei uma das suas ilusões Dizendo que eu entendo outras paixões Por aí Não me aguento ver que sou a verdade Um amigo igual na nossa tarde A sua sombra Dizendo que eu fico nessa parte Você me faz fazer o que eu sou mesmo aqui Pra viver a sua vida E me esquece que essa água é assim Eu não quero mais um detalhe Se me sujecer E não vou continuar E você, meu pastor E eu não quero mais E eu não quero mais E você, meu pastor E eu não quero mais É que se as coisas vão a caminhar Eu vou te esperar no sofá no sal É hora de dizer adeus Aguentei uma das suas ilusões E eu não quero mais E eu não quero mais É hora de esforçar E eu não quero mais E eu não quero mais Eu não quero mais o amor de alguém Eu não quero mais o amor